Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Ana Samaini e hoje vamos falar do fracasso do Oscar de 2021. Foi tenso, hein? Gente, vocês devem ter percebido que eu não fiz vídeo nenhum do Oscar esse ano, né? O ano passado eu fiz sobre alguns filmes, eu falei sobre os indicados, eu falei sobre quem ganhou, eu não sei se eu falei sobre o framboesa de ouro, mas eu fiz vários vídeos sobre o Oscar e eu vi alguns filmes, né? Eu não fiz live aqui porque eu gosto de acompanhar a live do Choque do Oscar, o Choque de Cultura, esse ano também eu acompanhei, né? Eu cortei um pouquinho o BBB, mas eu acompanhei a live deles, que foi muito boa. Mas esse ano eu não fiz nada e eu confesso pra vocês que eu não vi nenhum filme que estava concorrendo ao Oscar. Talvez agora, depois, eu acompanhe, talvez agora, depois, eu vejo algum filme e faço algum vídeo aqui pra vocês. Mas eu, até o dia do Oscar, eu não sabia nem qual filme estava concorrendo a nada, juro. Só animação, né? Que eu já tinha feito, né? Alguns vídeos aqui de dois irmãos, de Soul e tal. Mas eu juro pra vocês, gente, eu não sabia nem quais filmes estavam concorrendo ao Oscar. E isso nunca aconteceu. Nada. Assim, desde 1998, que foi o Oscar do Titanic, assim, eu comecei a acompanhar o Oscar em 1998, eu tinha 13 anos. Eu comecei a acompanhar por causa do Titanic, pra torcer pelo Titanic. E desde 1998, eu nunca perdi o Oscar. Eu sempre acompanhei. Gente, em 1998, eu tinha 13 anos. Eu fazia ensino médio. Eu acordava 6 da manhã. E o Oscar terminava 3 da manhã. E eu assistia. No outro ano, eu tava lá. 3 da manhã. Eu tinha que acordar 6 da manhã. No outro dia, eu tinha a prova. Eu tava lá igual um zumbi. Mas eu acompanhava, eu assistia todinho. Assistia, acompanhava, torcia, fazia bolão. Meu irmão morava aqui em casa ainda, meu pai. A gente fazia bolão. A gente alocava os filmes no VHS, ia no cinema. E eu acompanhava, gente. Eu era muito fanática. Eu fazia bolão e tal. E eu sempre era fanática pelo Oscar. Eu gostava demais. Eu ria. Qual é o apresentador? Eu torcia pro Jim Carrey, né? Um dia ser apresentador do Oscar. Nunca foi e tal. Nossa, sempre animada. E esse ano, desde 98, foi o primeiro ano que eu não tava nem aí. Que eu realmente não quis ver. E eu tenho um canal que fala de filmes. E eu não tive vontade nenhuma de fazer nada. E existem alguns motivos para isso. Vou ser sincera pra vocês, né? Primeiro é a pandemia, óbvio. Claro, gente. A gente teve bem menos filmes esse ano, né? Mas nós tivemos filmes esse ano, gente. Relatos do Mundo, por exemplo. Não concorreu aquele filme lá do Tom Hanks, filme maravilhoso. Que eu falei que é o melhor filme do ano. Nem concorreu a nada, né? O filme lá do Tom Hanks, maravilhoso, não concorreu a nada. Nós tivemos filmes aí, né? E nada. Mas tudo bem. Nós tivemos bem menos filmes. Mas nós tivemos alguns filmes que não concorreram, tá? Então, assim, a pandemia desanimou. Como é que eu animo a ver um Oscar em um ano que eu não fui no cinema, praticamente? Então, é desanimador, sim, né? Os filmes... O Oscar... Sério, gente. Por exemplo, o ano do Titanic. Pô, Titanic! Tô torcendo pro Titanic. O ano dos Filhos dos Anéis. Os Filhos dos Anéis! Você entendeu? Eu tô torcendo e tal. Resgatado do Ryan e tal. Sempre tem um filme, ou alguns filmes maravilhosos, e que todo mundo ama, e que todo mundo conhece, que todo mundo torce. Esse filme... Ninguém tinha esse ano. Qual era o filme que todo mundo conhecia? Ninguém. Sério? Tudo bem, você conhecia. Você que é cinéfilo. Mas eu tô falando de filme que a massa conhece. Tipo um Titanic. Tipo um Senhor dos Anéis. Tipo um Coringa. Tinha algum filme desse? Não tinha. Eu tô falando desse tipo de filme, tá? Não tô falando de um filme tipo cinéfilo, crítico de cinema, não. Tô falando filme de massa. Filme que todo mundo conhece. Não tinha nenhum. Não tinha, gente. Tirando as animações da Pixar. Tô falando de filme que tava concorrendo ao... Não tinha. Aí, que filme que eu vou torcer? Se eu não conheço os filmes. Não tem nenhum filme ali que eu... Né? Tal, que chama a minha atenção. Que realmente eu tava esperando esse filme o ano inteiro e finalmente eu tô torcendo por ele. Não tem. Não tem esse filme. Não tem. Agora, o que mais me desanimou, eu vou ser bem sincera com vocês, mais me desanimou, foi que o Oscar, ele tá muito, 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 mimimi lacradou. Desculpa, gente. Desculpa. Se vocês não gostam, eu vou falar. Sério mesmo. Eu fiz um vídeo falando que o Oscar, ele tava querendo fazer cota pra filme, tipo, assim, colocar mais pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas de outras etnias e tal, primeiro nas categorias, por exemplo, os figurantes, as pessoas das câmeras e tal. E depois no elenco, né? Até chegar no elenco. Então, e o filme? E se o filme não pedir isso? Alguns filmes pedem. Tudo bem. Beleza. Mas e se o filme não pedir isso? E se a Dinamarca quiser fazer um filme? Não pode mais, né? Não. A Dinamarca quer fazer um filme. Não, mas tem que ter um negro. Tem que ter um gay. Tem que ter um homossexual. Tem que ter um... Porque eu falo, não, mas é a Dinamarca que tá fazendo um filme. Como é que eu vou colocar um negro aqui? Não, 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 né? São poucos ali. Não, mas o meu filme não pede. O meu filme fala sobre os reis, não sei o que. Não, mas tem que ter. E tô tendo cota pra filme, sendo que, entendeu? Muito mimimi. E outra coisa. No discurso do Oscar, falando de política, falando de racismo. Gente, vamos lá. Racismo é importante, é óbvio. Eu preciso falar aqui? Não, né? Eu sempre falei aqui, quando eu falei dos vídeos do BBB, lá no início, que tava o negócio da Lumena, o negócio do... Da Carol Conká e tal. É claro que falar sobre racismo é importante. Eu não preciso falar sobre isso aqui. Eu não preciso contestar isso aqui. É óbvio que é importante. Mas, e pra mim, minha opinião, tudo tem o seu momento. Pra tudo tem o seu momento, tá? Se eu estou assistindo ao Oscar, eu quero ver sobre filmes. Eu quero ver o meu filme favorito ganhar. Eu não quero ver sobre política. Eu não quero ver questão social. Eu não quero ver assunto sério. Eu quero ver entretenimento. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de rock e sou católica. Tá? Eu gosto muito. Eu sou roqueira e sou católica. Se eu estou num show de rock, eu não quero ver um padre fazendo homilia. Assim como se eu estou na igreja, eu não quero ver um cantor de rock fazendo show. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tudo tem o seu momento. Se eu estou num show de rock, eu quero ver o show de rock. Se eu estou na igreja, eu quero ver o padre fazendo homilia. Tudo tem o seu momento. Se eu estou assistindo ao Oscar, eu quero ver filme. Eu quero fazer vídeo sobre entretenimento. Gente, a gente vê coisa séria, política, questão racial e coronavírus, não sei o que. O dia inteiro. Você liga no jornal. É o dia inteiro. A gente vê coisa séria. E coisa séria. E morte. E não sei o que. E problema. E fim de mundo. O dia inteiro. Aí, um dia por ano, nós temos o Oscar. O seu filme favorito, o seu ator favorito está concorrendo ao Oscar. Você quer ver o seu ator favorito? Se ele vai ganhar o Oscar. Se ele vai ganhar o maior prêmio da televisão. Você quer ver. Aí eu vou ligar ali para ver. Aí está lá. Aí, coronavírus. Aí, política. Aí você... Ah, ninguém aguenta. Ninguém suporta. Então, é uma questão importante. Claro que é. É óbvio que é. Mas, o mesmo jeito que eu falei do exemplo da igreja e do show de rock, é que tudo tem o seu momento. Se eu estou vendo entretenimento, eu quero ver entretenimento. E isso as pessoas não aguentam mais. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo. A gente não pode viajar. A gente não pode sair. A gente não pode ver os nossos amigos. Aí, finalmente, está dando um Oscar. Está dando um entretenimento. Está dando um negócio que a gente ama assistir. Né? Pô, eu vou ver um Oscazinho aqui. Vou ver um filminho ali. Aí ele começa a falar de novo de coisa ruim. De novo de coronavírus. E você quer que eu assista? Não. É demais. Ninguém aguenta, gente. Ninguém está suportando mais. Você suporta a palavra coronavírus na sua vida? Porque quando essa merda toda acabar, quando essa bosta toda acabar, a próxima pessoa que falava a palavra pandemia na minha frente, eu dava um soco na cara. Então, o Oscar, que já teve uma audiência de 50 milhões, 50 milhões de pessoas assistindo, sabe quanto que teve audiência esse ano? 9 milhões. 9 milhões, gente. O ano passado, que já tinha sido a pior audiência, foi 24 milhões. 24. Esse ano foi 9. Caiu 58%. Na época do Titanic, quando tinham filmes que realmente as pessoas se interessavam, quando as pessoas realmente falavam de filmes no Oscar, quando ninguém falava de política dentro do Oscar, quando as pessoas não falavam de coisa séria, falavam de entretenimento no Oscar, quando tinha filme que a gente queria ver. a maior audiência foi a do Titanic, em 1998. Foi 55 milhões de audiência. E eu não estou falando... O Oscar tem mais de 90 anos. Eu não estou falando do Oscar clássico. do Oscar clássico, que tinha os grandes atores e tal, o Marlon Brando, lá da década de 70, 60, 50. Não, gente. Eu estou falando de um Oscar de 20 anos atrás. Mas, vocês têm noção disso? Há 20 anos atrás, 20 anos, gente. 20 anos é nada. 20 anos, a audiência era 55 milhões. E hoje é 9. Como assim? Não, não vão muito longe, né? Ano passado era 24 milhões, e esse ano é 9? Não, é claro que nós temos que colocar a pandemia, ninguém foi no cinema, tudo bem. Beleza, agora de 24 para 9, tem um troço muito errado aí. É o pessoal que não aguenta mais falando mimimi no Oscar. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Vamos falar sobre filme? Vamos falar sobre entretenimento, que é o que vocês são pagos para fazer? Deixa eu ver o meu ator preferido ganhar o prêmio dele? Deixa eu ver o filme que eu gostei ganhar o prêmio dele? Aí, quando eu quiser saber de política, eu ligo do jornal? Quando eu quiser saber sobre questões sociais, eu vejo um documentário? Pode ser? Dá para ser? Vão separar as coisas? Então, é por causa disso, gente. É por causa disso que eu, infelizmente, desanimei. Eu espero que eles aprendam a lição, que eles vejam os erros deles. E que ano que vem mude, porque, gente, não pode baixar mais isso, não. Foi vergonhoso esse ano, viu? É isso aí. Quero saber se vocês concordam comigo, tá? Não me xinguem muito. As pessoas que se ofenderam aí. E é isso aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!